2 de dezembro de 2021, uma quarta-feira, o Memphis Grizzlies recebia o jovem time em reconstrução do Oklahoma City Thunder em sua arena, o FedEx Forum. O time do Tennessee vinha bem na temporada, com uma campanha de 11 vitórias e 10 derrotas, porém, jogaria esse duelo mais uma vez sem sua principal estrela, Jamorant, que havia sofrido uma lesão 3 jogos antes. Já o time de OKC, completamente reformulado nas últimas duas temporadas, chegou a ter bons momentos nesse ano. Duas vitórias em dois jogos em cima dos Lakers, por exemplo, uma sequência de quatro vitórias entre os dias 4 e 12 de novembro, contudo, jogaria um back-to-back em Memphis, após ser derrotado pelo time de pior campanha da liga, o Houston Rockets, no dia anterior. Acredito que vários de vocês tenham ficado sabendo o recorde que foi batido nesse jogo, a maior diferença de pontos no placar em um jogo de NBA. O jogo acabou 152 a 79 para o Memphis Grizzlies, 73 pontos de vantagem, uma diferença nunca vista antes em um jogo de basquete profissional norte-americano. O recorde anterior era da temporada 91-92, em uma vitória do Cleveland Cavaliers em cima do Miami Heat, por 148 a 80, 68 pontos de vantagem. Os 73 pontos de vantagem é o recorde que todos ficaram sabendo. Mas e quanto a recordes que quase foram batidos nessa partida? Eu explico pra vocês depois da vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! 27 de fevereiro de 1998, meu aniversário de 15 anos. O Indiana Pacers recebeu o Portland Trailblazers em seu ginásio, para então massacrá-los nos 48 minutos seguintes. 124 a 59. E não era qualquer Portland Trailblazers, não. Tinha Rashid Wallace, Arvida Sabonis e Damon Stodemeyer, dentre outros. Mas aquele era o dia do Indiana Pacers. Oito jogadores chegaram aos dígitos duplos na pontuação, e mais do que isso, todos os 12 jogadores do elenco chutaram pelo menos 50% nos arremessos nessa partida. E o que tem de especial nesse jogo? É o único jogo da história da NBA em que um time conseguiu dobrar a pontuação do outro time. 124 a 59. E na verdade, o time dos Pacers poderia ter feito 6 pontos a menos no jogo, que ainda assim teria dobrado. 118 a 59. Ou então, eles poderiam ter sofrido mais uma cesta de 3 pontos, que ainda assim teriam dobrado. 124 a 62 no caso. Eu particularmente achava que isso nunca iria acontecer novamente. E eu estava certo, mas por muito pouco. Faltando pouco mais de um minuto para o término do jogo, os Grizzlies lideravam por 148 a 75, e estavam a uma cesta de colocar o dobro de pontos do adversário. Conchar passou para Santi Aldama, que converteu a bandeja e ainda sofreu a falta. Dobro garantido, e ele ainda tinha um lance livre. O espanhol desperdiçaria o ponto extra, mas agora o time de Memphis teria pouco menos de um minuto para garantir o dobro de pontos e igualar essa marca histórica, que só tinha ocorrido uma vez lá em 1998. Mas o Thunder não queria entrar para o livro de recordes por uma marca negativa. Train Man partiu para cima de todo mundo, fez a cesta, e ainda sofreu a falta, porém, erraria o lance livre. 50 segundos, e os Grizzlies precisavam então de 4 pontos agora para dobrar a pontuação novamente. John Conchar recebe no corner, parte para a cesta e enterra. 152 a 77. Mais dois pontinhos, e teríamos o dobro novamente. Mas com aquela clássica marcação de garbage time, Ty Jerome acertou um fácil arremesso, impossibilitando que o dobro fosse alcançado. Placar final, 152 a 79. Ainda não foi dessa vez. O que dói aqui é saber que provavelmente os jogadores do Grizzlies nem sabiam que estavam muito próximos de se tornarem o segundo time da NBA a conseguir dobrar os pontos do adversário. Eu afirmo aqui que se eles soubessem, eles teriam se esforçado um pouquinho mais para conseguir. Faltou pouco, faltou muito pouco, se o jogo acabasse um minuto antes, por exemplo, essa marca teria sido igualada. Teve um outro recorde histórico que ficou muito próximo de ser batido, e ele envolve o pivô do Oklahoma City Thunder, Jeremiah Robinson Earl. Robinson Earl foi a 32ª escolha no draft de 2021 pelo OKC, e vem sendo titular na maioria dos jogos do time nessa temporada de reconstrução. No fatídico jogo contra os Grizzlies, Robinson Earl ficou em quadra por 23 minutos e 33 segundos. Nesses 23 minutos e 33, Robinson Earl chutou sete bolas, quatro delas para três pontos, e errou todas. Ele só não saiu zerado graças a dois lances livres. Nesses 23 minutos e 33 segundos, o Thunder perdeu por 56 pontos. Exatamente, plus-minus de menos 56 para Jeremiah Robinson Earl. E esse é simplesmente o segundo pior plus-minus da história da NBA, menos 56. Ele ficou a um pontinho do recorde. Apenas Manny Harris, prazer, jogando pelo Cleveland Cavaliers na temporada 2010-2011, conseguiu o pior, menos 57. E olha, o Lou Dort, o Lugens Dort, não ficou muito atrás. Mas, com menos 53 de plus-minus, ele leva a medalha de bronze neste ranking dos piores plus-minus da história da NBA. Vale observar que os plus-minus só podem ser calculados a temporada 96 e 97 pra cá, né? Que é a era play-by-play ou lance-a-lance. Por outro lado, o melhor plus-minus do lado de Memphis foi do espanhol Santi Aldama, com mais 52. Esse é o terceiro melhor plus-minus da história, atrás apenas de Gary Trent Jr., do Toronto Raptors, com mais 54. E da lenda Luke Richard Mbaamute, que jogando pelo Houston Rockets na temporada 2017-2018, conseguiu históricos mais 57 de plus-minus. Por fim, mais um recorde que quase foi batido, o time com o melhor offensive rating em um jogo. Offensive rating é o número de pontos marcados a cada 100 posses de bola. Os Grizzlies tiveram um offensive rating de 159,3 na partida contra o Thunder. Só perdem para o esquadrão do Los Angeles Clippers, que na temporada 97-98, teve um offensive rating de 162,8 em uma, obviamente, vitória em cima do Toronto Raptors. Era isso. Um recorde foi batido nessa noite, mas tantos outros quase foram batidos, como vocês puderam ver. Uma partida totalmente fora dos padrões. Aliás, se o time dos Grizzlies tivesse errado todas as tentativas de sexta nos últimos 21 minutos e 39 segundos do jogo, ainda assim, eles teriam vencido a partida. Que loucura, né? Valeu quem assistiu a mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Vídeo número 498. Faltam dois vídeos ou duas semanas. Até o vídeo número 500, que irá ao ar no dia 25 de dezembro. Vai ser um presente de Natal não planejado. Coincidência. Abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu.